Olha só, desde o ano passado que eu vejo um teste de ir aqui, gente, tem um cinquentinho ali também, olha que lindas, isso tá tão pretinho o bichinho, olha gente, pop, faz como eu, economize, para de gastar dinheiro à toa, pense no seu futuro, gente, pense no seu bem-estar, como você consegue fazer isso, economizando, popando.